Música Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos começar este domingo consagrando as nossas vidas e tudo que temos ao nosso grandioso Deus. Porque a Tua bondade nos sustentou até aqui e a Tua misericórdia nos concedeu a oportunidade de mais um dia na nossa existência. Glorificado e exaltado seja o nosso Senhor, que nos amou de tal maneira que enviou o Seu único Filho para nos salvar e nos livrar de todos os nossos pecados. Pois Deus nos ama muito e Ele quer cuidar de nós. Precisamos então nos lembrar sempre de que é Ele quem está no controle de tudo e descansar em Tuas promessas. E a força poderosa do Senhor vai nos guiar em meio às tempestades e vai nos livrar de todo o mal. Pois temos que fazer a nossa parte que é entregar e confiar naquele que tudo pode e que tudo vê. Deus sabe do nosso futuro e por isso é muito importante deixarmos em Suas mãos a direção total das nossas vidas. Pois Ele vai nos conduzir em todas as batalhas e vai nos entregar a tão desejada vitória em nome de Jesus. E antes de começarmos a nossa oração, eu quero te fazer um convite para se inscrever no canal e nos ajudar a divulgar a Palavra do Senhor para mais pessoas. Então, deixe aqui o seu like e compartilhe com todos que você conhece para levar para mais pessoas esta mensagem. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois nós vamos orar por você e repitar estas palavras durante todo o seu dia. Pai amado, eu entrego a minha vida em Tuas mãos e confio em nome de Jesus. Profetize com fé para Deus agir em sua vida. Pai amado, eu entrego a minha vida em Tuas mãos e confio em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te entregar o controle total das nossas vidas e descansar em Tuas promessas. Queremos, meu Deus, ser merecedores de todo o Teu amor e da Tua paz. Permita-nos, Senhor, desfrutar da Tua bondade e da Tua misericórdia em nossas vidas, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nos ensina a criar um coração adorador, que o ama e que respeita as Tuas leis e que, acima de tudo, confia na Tua força e no Teu poder sobre nós. Toca a nossa alma, meu Deus, e muda a nossa história. Concede-nos o entendimento de todas as coisas e a coragem para seguir adiante. Determina o nosso crescimento de todas as formas. Revela-nos o que precisamos aprender. E autoriza a nossa abundância profissional e financeira. Entra, Senhor, na nossa casa e abençoa o nosso lar. Reconstrua tudo aquilo que foi destruído. Restaura os nossos relacionamentos. Fortalece os casamentos em crise. Restitui essa família, Senhor, e promove o bom convívio entre todos. Enche os nossos celeiros com a Tua provisão. Traga a Tua fartura para a nossa mesa. E coloca a Tua prosperidade em nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos para Ti todos os nossos sonhos e os nossos projetos. E confiamos no Teu poder sobre nós. Pai querido, a Tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 37, versículo 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Pai amado, em nome de Jesus, nós esperamos pacientemente no Senhor, para que seja sempre feita a Tua vontade. Que nós possamos seguir pelos Teus caminhos e desfrutar da Tua presença em nossas vidas. Pois nós respeitamos Tuas leis, Senhor, e obedecemos aos Teus mandamentos. Então, Senhor, nos exalte e nos conceda a Tua terra como herança. Elimine os ímpios, Senhor, do nosso caminho e afasta todos os inimigos ao nosso redor. Quebra com todas as correntes que nos prendem e que nos impedem de prosseguir. Tira os leões ferozes e as cobras venenosas. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. Corta os laços de morte. Destrói com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Elimina com toda a maldição e magia das trevas. Afasta, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. E expulsa de uma vez por todas com toda a obra de Satanás das nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que a tua mão nos proteja e nos guie nesta semana que começa. Que o teu amor nos envolva e nos conforte o coração. Que a tua força ajude a conquistar um emprego para quem se encontra desempregado. E que traga prosperidade e sucesso na vida profissional e financeira. Fortaleça as nossas famílias, Senhor. Estrutura os casamentos e traga a harmonia, o amor e a paz. Abasteça a nossa mesa, Senhor. Enche de provisão o nosso lar. E traga a tua fartura e abundância para todas as áreas da nossa vida. Derrama, Senhor, a tua luz sobre nós. E afasta todas as trevas do nosso caminho. Mostra-nos, meu Pai, como podemos servir melhor a ti. Para que o teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida e mude a nossa história. Traga-nos, Pai querido, uma semana repleta das tuas infinitas bênçãos. E nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Agradecemos a ti, Senhor, pois a tua glória nos alcançou. E nos encheu da tua unção e do teu poder. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.